Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, estou vindo novamente com uns notificados No caso, vamos dar esse modzinho aqui, um robo Esse modzinho aqui, o Buzz já trouxe vídeo, eu não assisti por quê? Porque ele chegou pra mim e falou, mano, você já viu o tal mod? Eu falei, não Aí ele falou, então ainda não vi Porque eu quero ver sua reação E aí eu abri aqui, eu olhei que ele muda assim um pouquinho as coisas, né? Por mais que esse daqui tá meio estranho Esse daqui ele virou um cacto do Ninda Ele tem uma Paragon Então eu vim com o Double Cash porque eu vou farmar pipipopopó E pô, ele é caro, né mano? Mesmo com o Double Cash eu não consigo começar com ele, cara Então vou fazer o seguinte Vou colocar o Benjamin ali Vou colocar o Dardeko Dardeko não Vou começar Vou já atacar aqui, ó Pou, 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 pou Caraca, sensibilidade ativa dos poderes, mano Eu não sabia disso, que da hora Pronto, só mais duas caixinhas aqui Caraca, eu usei muito caixinha Agora que eu vi que eu tô com 20 mil Vamos colocar ele pra cá Mano, ele tá soltando peidinho, velho Isso aqui podia dar dano, né? Tá, eu vou colocar ele aqui Que vergonha é essa, mano? Ele não ficou a base Que isso? Aí eu tenho que clicar nele Pera, isso é bom porque ele não ocupa espaço de macaco E tipo assim, ele caça os booms que ele quer também, né? Mano, eu não tava esperando ele andar Eu tô achando estranho até agora, velho Tá, eu já vou colocar mais dois dele Porque a gente vai precisar de três no total, né? Posso soltar em qualquer lugar? Porque eles vão sair andando atrás do balão, né? Aí esse daqui vai lá só porque eu solto ele de qualquer jeito Ah, tá, bom Eu achei que ele ia ficar soltando assim Guys, eu vou deixar esses três perdidos aí Parece que eles vão defender bem de boa por enquanto Eu vou dar uma acelerada nos farms, tá ligado? Que mensagem azul foi aquela que apareceu? Apareceu uma mensagem azul, não apareceu não? Eu tô ficando maluco Mano, pior que eu coloquei aquela fazenda ali toda cagada, né? Já não vai caber a de cima aqui Nesse lugar eu sei que tem que fazer bem certinho pra caber duas Bem certinho assim não, né? Mas é meio chatinho, mas pra caber as duas Dá Mas tem que tomar cuidado Aí vamos lá, eu vou farmar antes da gente sair melhorando ele então Meu Deus, eles têm imunidade a mágico Vou perder muita vida aqui, não vou não? Mas não morri Mas não morri Tá, então o ataque deles é mágico Uma coisa que eu, durante o farm aqui eu pensei, guys Eu vi as bananinhas caindo Falei, eu acho que uma das coisas que pode ter assustado o Buzz É o tamanho desse projétil Porque eu não tinha pensado O meu tá com 25% Então Se eu aumentar pra 100 Tá igual Tá igual? Tá igual Ah Tá igual Ah não, menos mal Então não sei Por enquanto esse mod ainda não me assustou Eu achei estranho ele sair andando por si só Eu achei estranho ele andando por si só Mas Mas tudo bem Mano Ele vai ter os caminhos pra Tipo, nos caminhos ele vai parar de ter problema com roxo? Será, mano? Deve ter, né? Nossa, agora que eu li, ó Bloom Shipper Ele vai ficar sugando os balões? Será? Deve ser, né? É o que faria sentido ao menos Então o problema dele vai ser roxo Eu vou deixar um tiro triplo aqui Mano Eu queria fazer mais um dardinho no alcance dessa vila Mas não vai dar, né? Não vai dar Então vamos limpar essa parte Colocar uma fazenda aqui no alcance Duas fazendas no alcance não vai rolar, né? Então a gente colocou outro dardinho no alcance Também tiro triplo Só pensando nesse socho mesmo, tá ligado? Pra facilitar pano Pano, ó É isso, guys Vamos voltar a farmar Eu acho que esse farm Esse tanto aqui Deixa eu ver quanto que é a Paragon mesmo Não é sumilhão É, eu vou ter que farmar mais ainda Mas eu acho que com esse farm aqui que eu tô A gente já pode começar por menos Melhorar ele, sabe? Meio que deixar ele ser a defesa em si Porque eu percebi aqui o caminho de baixo, ó Tem, parece ser a visão de camuflado Ou tirar camuflagem pelo menos Tá, tamo chegando Tamo chegando no primeiro Mab E eles tiveram um pouquinho de dificuldade com cerâmica, tá? Tô achando que esses três aqui Não vai tancar legal o primeiro Mab, não Então eu vou pegar um deles aqui Deixa eu pegar esse aqui, ó Pera, é esse daqui que é a voz? Tá, a voz dele tá no outro som Tomei um susto, tá? Ficou mais alto do que eu queria Aí tá bom Eu não sei se ele ou nada Quem tá falando Mas, mas colocaram um audiozinho nele Eu vou até deixar mais alto Porque as vezes que eles falarem A gente consegue ouvir, tá ligado? Beleza, beleza Tá bom, tá bom desse jeito Vamos pegar aqui um então Eu vou melhorar o caminho de baixo Porque o caminho de baixo Deixa eu só ler aqui, ó Robot Stuff E o Clean Tern Ability Away From Blooms Tern não é, tipo, piche? Não sei Não sei Mas eu vou melhorar esse caminho de baixo Porque o simbolozinho é anti-camuflagem Então deve ser, tá ligado? Então eu vou pegar isso daqui Cadê ele, mano? É esse daqui? É esse daqui, ó Ele tá com os... Mano, olha o testão que ele mandou, velho Ele não tá saindo daqui, velho Ele ficou travado aqui nas fazendas Mais uma vez aqui Ele ficou meio roxão Mano, ele travou nas fazendas, ó Eles andam, mas eles batem nos outros macacos Mano, eu não acredito que você se travou aí, irmão Eu não tô acreditando que ele se travou aqui, cara Meu Deus, que bicho burro, mano Vai, sai por aqui, sai por aqui Isso, liberdade canto, família Meu Deus, eu não vou nem conseguir colocar mais agora No alcance isso aqui, ó Tudo bem Nem tava no alcance mesmo antes Whatever Aqui já foi Aqui já foi Ó, eles vão poder se travar nas minhas fazendas, cara Ô, eu não tô acreditando nisso, mano Eu não tô acreditando nisso Vamos começar, vai Toma, vamos ver se esse cara aqui vai ser capaz de lidar com o Moab Ó o Moab lá, seu inimigo, vai lá É, o danozinho dele tá meio merda, né Talvez ele não seja bom contra a Moab Talvez, vamos descobrir Vai lá, o peido horreiro rosa Guys, eu não tô sentindo muito... Ah, eu não tô no certo Esse aqui que é o certo Eu tava olhando errado, velho Vai lá bater nos blue, cara Guys, não senti legal a defesa dele ali, não Um pouquinho que ele ficou, tá Ah, é que ele é repelente, na verdade Ele não é dano Tá bom Tá bom Tá, justo Vamos pegar aqui o tier 4 A druidinha de cima é mais eficaz, tá, guys Ele empurra também e dá mais dano Meu Deus, deixa eu selecionar o cara certo, mano Eles tão tudo junto Aí, peguei Tá bom Tá bom Vamos, tier 5 Ele ganhou um skatezinho, filho Um carrinho de um Hanuman Ele virou o druida de cima do tier 5 Tá, tudo bem Tudo bem Muito... O furacão dele também dá drift igual a ele, filho Vai pra onde que ele quer Tá bom Qual que eu pego aqui? O caminho do meio ou o caminho de cima pra ele? Deixa eu ver Ataco mais rápido E ele se move mais rápido Se apertar, tab Aqui Ele pode tacar fogo nos balões E aqui a mira dele fica um pouquinho melhor Eu quero velocidade de ataque Toma E aí eu posso ficar apertando aqui Ele ganha velocidade de ataque Não faz sentido nenhum pra mim Tab pra mim é pra mudar a mira Mas eu cliquei Deve funcionar, né, mano? O cara do mod não ia escrever aquilo ali à toa Eu acho Porque eu acho que se eu fizesse mod Às vezes eu ia trollar vocês Com alguma coisinha Tipo essa daí Que ele fez, tá ligado? Tá, eu vou... Vou voltar a farmar, guys Um tier 5 aqui, é o druida de cima E assim, eu vou ser sincero pra vocês Talvez o druida de cima Por si só é melhor, né? A diferença é que o druida de cima Não sai andando por aí Ele anda Talvez seja isso O problema dele? Talvez Mas não vou saber dizer Ao certo não Então pode ser uma faca de dois gumes, né? Guys, como eu tô chegando aqui na grana da Pargon Vamos fazer isso, né? Já vamos melhorar eles aqui de boa Vamos pegar esse Abiguinho aqui E vamos sair fazendo caminho de cima dele Então Mano, cala a louca, cara Nossa Ele solta cacto, mano Solta cacto em todas as direções Cactusman É o que ele virou um cacto Olha lá, ele virou um cacto mesmo Olha lá, ele virou um cactozinho É que não dá pra ver direito Ah, meu Deus Eu vou ter que ir no sandbox Eu não ficar vendo Olha lá, agora eu tô vendo direito Mano Fenomenal Muito bom Ele virou um cacto mesmo Cactus God, mano Deus dos cactos Ah, aquele não mudou nada Ele virou umas ureia de cacto Só isso Mas tá bom Temos uma maco cacto Quem diria, mano Cês aí querendo o Paragonzinha A gente recebendo O Paragon do Druida E a gente recebendo um macaco Macaco cacto, mano Que que tem uma coisa a ficar outra Ele era um robô, velho Ele era um robô Aí tá bom Aliás, eu vou tirar esse altinício aqui Porque eu quero ver os MDs sumindo pro Paragon Vamos pegar o caminho no meio dele agora Taca laser pelos olhos Aqui ele ganha mais mira Ele ganha um oclinho agora Fire aura Agora ele tem uma aura Será que agora sim o peido dele dá dano? Ah, ele ganha o anel infernal Tá Bolas de fogo Ah, o tiro dele vira agora Tá, ele é uma versão fraca Do anel infernal Aqui ele deve ganhar o anel infernal Tá ligado? Overrated like Zab Meu Deus É? Agora solta mais de um Solta vários Tá Deve ter aumentado o dano também Aqui a gente pode fazer o Paragon Guys Então Vamos lá, Benjamin Seu tempo aqui Ih, olha Ganhou uma habilidade ali Tó Pega Tá Ele vira um super anel de fogo Entendi Entendi Tá Vamos acelerar essas 189 pra acabar aqui Tchau Eu vou transformar o Cacto Obviamente Vamos Cactos Vira o Terminator Toma esse dinheirinho a mais E para você Xablau 29 de excelência Ele é agora Um carinha que tem um Um carinha de rolimã Com um Cacto na frente Ele é um robô Que travou no canto do mapa Ah, tá Aqui tem uma coroa E é isso E exala uma aura de energia Aqui pra gente Vamos ver ele Quantos vai medir Não consegui Nem processar a informação Eu acho que ele deve tá forte Deixa eu só dar um look aqui Eu tô com O mod de mudar rodada Tô com o mod de mudar rodada Eu não desativei Mano, olha o tamanhozão do Cacto Que ele deixa lá agora Oh, aliás Guys Ai, que não sobrou dinheiro Não é pra fazer o Cactozão 13 mil Peraí, tá perto, guys Eu vou fazer o Cactozinho Menorzinho Só pra eu ver, mano Eu gostei muito, mano Vai, vai Me farma mais 2 mil aí Vai Me farma mais 2 mil Toma Um Cactozinho aqui, ó Vou deixar o Tier O Tier 4 andando O Tier 4 não tira o buff de Paragon, né? Não Eu vou deixar o Tier 4 Porque eu gostei muito Desse Cactozinho Sensacional Mano, o tamanho desses Cacto, velho Será que é tipo uma Super Minds? Deve ser, né? Tá, aqui tá sendo muito de boa, guys Eu vou pular pra 97 Que aí vem pra 98, tá? Essa rodada é sempre assim Você coloca a rodada que terminou É a 98 ou não tá existindo aqui, né? 99 Tá, eu nem percebi que tinha ido da 99 pra 100 Tudo bem Vamos Qual que é? É a 119, né? Que vem 3 Então vamos de 117 aqui Pra dar um... A gente poder processar a informação das rodadas Que aí vai ter a 118 A 119 Ó Mano, ele tá matando muito rápido o Bad ainda Olha isso O Bad não sai lá do começo, mano Ele coloca o focinho Já começa a tomar ele Cactuzada Raio de fogo Isso que a gente nem usou essa habilidade, né? Ó Meu Deus Eu acho que isso deve tá forte Eu acho que isso deve tá um pouquinho, ó Forte demais da conta Vamos de 199 Pra já cair na 200 Toma Ó O Badzão reforçado a 200 Já tá Já tá gigante pra ele, hein? Mas aí depois volta tudo Por causa do Druida, né, mano? Pô Qual que foi a rodada dos macacos bonitos? Foi 200 e... Quanto? Eu não lembro Já não me recordo Mas foi lá perto da 250 Não foi? Eu vou tacar uma rodada É que 250 Eu acho que ele já não tanca mais É que aqui não é um troncos da vida, né, garis? É um cards and dards É bem menor o mapa Por mais que ainda seja um mapa fácil, né? Mano Eu queria saber o quanto que esses cacto Que ele deixa no chão Dá de dano, velho Parece ser muito alto Mas ele tá tancando aqui Eu vou tacar 249 Vamos ver a 250, então Meu Deus Eu quase quebrei minha cadeira Tá 240 Tá dando jogo Aqui o Badz reforçado, hein? Hum... 250 Ele já não tanca Ele estoura o Badz Mas ele perde porque sai Porque aí os DDT saem, ó Que sai louco Tá? Então não é uma Paragon quebrada, tá, guys? Não é uma Paragon quebrada, não Pelo preço dele Ele devia ser mais ou menos equivalente a do As A do As não chegaria aqui nesse mapa, não Chegaria no Tronco Meio sofridinho Mas chegaria Então dá pra dizer que ele tá Sei lá, uns 2x mais forte Do que ele deveria ser Maybe, talvez É que ele... Ih, ele não tá sem de excelência Se ele tivesse sem de excelência É, não Ele tá quebrado sim, mano Não... É que... Depois que eu conheci o mod do Kibe Do R2-D2 Os mods muito quebrados Pra mim é só um quebrado, tá ligado? Igual esse aqui É, isso aqui é um quebrado É bom que eles continuam andando, né? Mesmo com eu falando Todo mundo parado Muito bom, véi Bom, eu gostei no mod Meio loucura, meio loucura Eu vou ir num... Aqui, ó Vamos num sandbox da vida Porque eu gostei muito do cactuzinho, cara Eu tenho que ver um cactuzinho aqui Rapidinho Vocês me perdoam Mano Olha isso aqui, cara Acabei de cima Ele vira um cactuzinho, mano Ó, isso aqui é muito bom Aí quando você põe o tier 5 Ele ainda deixa cacto na pista Na moral Esse... Isso aqui eu gostei muito, guys Eu amei isso aqui O cara tava loucão das ideias Quando ele fez esse mod Tava Mas ficou muito bom É, eu espero que vocês tenham gostado, guys Vou ficando por aqui Então um abraço, mexigão Valeu, falou Fui 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 Legenda Adriana Zanotto